Além do vestibular tradicional, pelo terceiro ano consecutivo, a Unicamp vai oferecer outras modalidades de ingresso nos cursos de graduação, entre elas as vagas olímpicas e o vestibular indígena, ambos com inscrições gratuitas. As vagas olímpicas, inclusive, já estão com inscrições abertas, que seguem até o dia 8 de janeiro. E para este ano, tem novidade. A principal novidade deste ano é que teremos a oportunidade de validar as competições científicas de 2018, 2019 e 2020. Ou seja, o estudante de 2018, que tradicionalmente não poderia se inscrever neste ano, poderá participar. Fizemos isso para poder adequar as exigências de um ano tão atípico por conta da pandemia e permitir que estudantes que tenham sido contemplados em qualquer uma das três séries do ensino médio possam disputar estas vagas na Unicamp. E além das vagas olímpicas, outra modalidade que será próxima a abrir o período de inscrições é o vestibular indígena. As inscrições serão feitas do dia 10 de dezembro ao dia 31 de janeiro na página da Conveste. O diretor, professor José Alves, explicou que a decisão de oferecer o vestibular indígena foi tomada após uma avaliação cuidadosa. Trata-se de uma decisão difícil, mas necessária. A Unicamp precisa continuar selecionando os estudantes indígenas e sabemos da realidade atípica deste ano, com as condições de saúde pública por conta da pandemia e a própria condição de aprendizagem. Com isso, nós vamos fazer o vestibular no ano que vem, no mês de abril, mais especificamente no dia 11 de abril. Serão as mesmas cidades dos anos anteriores, indo ao estado do Amazonas, a Pernambuco, a Mato Grosso do Sul e aqui no estado de São Paulo. O início das aulas para os selecionados nessa edição de 2021 acontecerá em agosto e esses estudantes terão um período de maior ambientação na universidade, maior interação com os próprios parentes das outras comunidades indígenas e também com os estudantes que já fazem parte da cultura e da comunidade universitária da Unicamp. As vagas olímpicas 2021 oferecem 116 vagas em 29 opções de cursos. Já o vestibular indígena 2021 oferece 88 vagas em 42 opções de cursos. As matrículas das vagas olímpicas serão realizadas em março de 2021, já as do vestibular indígena em agosto. Todas as informações, como os editais, as vagas, os cursos disponíveis e os links para fazer as inscrições estão na página da Convest, que é conveste.unicamp.br. E a gente encerra com um recado do diretor da Convest, professor José Alves, e da Daniela Patrícia, que é estudante da Unicamp e da primeira turma de ingressantes pelo vestibular indígena. Não perca o prazo de se inscrever, contamos aí com o apoio de todas as comunidades, de todos os colaboradores, para poder divulgar as inscrições do vestibular indígena de 2021. Com isso, a Unicamp quer continuar a ser uma universidade marcada pela inclusão, pela diversidade dos seus estudantes. Olá pessoal, eu me chamo Daniela Patrícia e vim trazer um recadinho especial para você, parente do outro lado da telinha aí, né? Sobre o vestibular indígena 2021 da Universidade Estadual de Campinas, que estão abertas e irão do dia 10 de dezembro até o dia 31 de janeiro de 2021, né? Então, você que está terminando o ensino médio, você que já terminou o ensino médio, ou pretende fazer alguma graduação, a gente lembra aqui que as inscrições do vestibular indígena 2021 estarão abertas do dia 10 de dezembro até o dia 31 de janeiro de 2021. Então, parentes, entre no site da Universidade Estadual de Campinas para ficar sabendo e espalhar essa notícia aí para todos os parentes.